5 coisas sobre catarata que você precisa saber! Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também algum comentário sobre aquela dúvida da área da oftalmologia que até hoje você não conseguiu resposta. No dia de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais procurados aqui no YouTube que é a catarata. Isto provavelmente porque a catarata é simplesmente uma doença extremamente prevalente e é a cirurgia mais realizada no mundo. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês então é o que é catarata. Muitas pessoas acham que catarata é uma pelezinha que cresce em cima do olho. em cima da córnea, mas na realidade a pele que cresce na superfície ocular e que também dá aquele aspecto feio, meio esbranquiçado, um triangulozinho de pele crescendo por cima é o pterígio e isto não tem nada a ver com catarata. Catarata na verdade é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que nós temos dentro do olho, acaba ficando opaca. Aqui no modelo nós temos por exemplo um cristalino transparente, que é o cristalino normal quando nós nascemos e geralmente até uma certa idade o cristalino é bem transparente até que devido a idade ou algum outro motivo ele acaba ficando opaco. Aqui por exemplo nós temos um cristalino amarelado, uma catarata que nós chamamos de nuclear, que é uma catarata bastante comum na terceira idade. Então quando a pessoa fala de catarata ela não está falando de pele que cresce em cima do olho, na realidade é o cristalino que tornou-se opaco e como para enxergar a luz tem que entrar através da pupila, atravessar o cristalino e chegar na retina, quando existe uma opacidade aqui dentro, quando o cristalino está opaco, a luz não consegue mais atravessar de forma adequada o cristalino e ela chega embaçada na retina. Então a visão acaba ficando turva, embaçada, principalmente a visão de longe, é difícil de ler de longe, reconhecer pessoas, até que se não for feito nada toda a visão vai ficando atrapalhada. A segunda coisa que eu quero responder aqui é uma pergunta que muita gente faz, que é se todo mundo vai ter catarata. Na realidade de certa forma sim, se nós vivermos o suficiente provavelmente nós vamos ter catarata, catarata, porque a catarata é muito comum na terceira idade. Para vocês terem uma ideia, na década que vai dos 55 até os 64 anos de idade, em média 13,9% das pessoas apresentam catarata. E essa incidência vai aumentando e a partir dos 80 anos de idade, a taxa de pessoas que tem catarata é maior do que 92%, ou seja, a partir dos 80 anos é praticamente obrigatório que você tenha catarata. Catarata Isto não quer dizer que todo mundo vai ter que operar catarata após os 80 anos. Na realidade isto é muito relativo. Então por terceiro eu vou responder a pergunta qual é a hora certa de operar a catarata. Na realidade isto não é uma coisa muito objetiva, por exemplo, nós podemos dividir a catarata do grau zero até o grau quatro, quatro cruzes como se chama, então poderíamos dizer a partir do dois, três já está indicado. Mas isto é muito relativo. Na verdade nós indicamos a cirurgia de catarata de uma forma bem geral quando ela está atrapalhando a visão do paciente. E nós percebemos às vezes pacientes que têm a catarata bem avançada, mas nem se dão conta que a visão está ruim. E por incrível que pareça tem pacientes que chegam com cataratas bem avançadas e que tem uma visão praticamente normal. Isto é muito relativo de pessoa para pessoa. Por outro lado, por exemplo, um paciente que tem uma hipermetropia muito alta e que já tem uma visão ruim, uma dependência muito grande de óculos, às vezes quando começa com uma catarata já é aproveitado para fazer a cirurgia da catarata e resolver também o problema do grau alto que o paciente tem, corrigindo ao mesmo tempo, por exemplo, a catarata e a hipermetropia. Isto tudo na mesma cirurgia. Então se você está com catarata, na realidade a decisão de qual o momento ideal para operar depende do que você acha e a conversa com o seu cirurgião, entendendo quais são os riscos e os benefícios deste procedimento. E então aí vem a quarta pergunta que nós vamos responder aqui hoje, se a cirurgia de catarata é uma cirurgia arriscada. E aí é importante nós entendermos que realmente há décadas atrás a cirurgia de catarata ela não tinha bons resultados, geralmente esperava-se o paciente estar praticamente cego da catarata para fazer a cirurgia. Isto porque a técnica era muito rudimentar, era necessário fazer um corte muito grande, as lentes que eram implantadas não eram de boa qualidade, então o resultado às vezes não era tão bom e os riscos eram relativamente grandes. Hoje em dia com o advento da facoemulsificação, que é aquela técnica moderna onde nós fazemos um microcorte para operar a catarata, aspiramos a catarata com o faco emulsificador e por esta pequena incisão nós conseguimos implantar a lente intraocular dobradinha e lá dentro do olho ela abre, então é uma cirurgia muito menos invasiva, que oferece geralmente resultados muito bons. Então hoje em dia a cirurgia de catarata é considerada uma cirurgia segura com uma taxa de complicações relativamente baixa. Por exemplo, uma das complicações mais temidas em qualquer cirurgia que é pegar uma infecção, no caso do olho esta infecção é chamada de endofitalmite, que é quando entra uma bactéria para dentro do olho e causa uma infecção lá dentro, realmente é um tipo de coisa bastante sério, bastante grave, mas a taxa de endofitalmite atualmente gira abaixo de uma para cada mil cirurgias, ou seja, não é um evento tão comum e são usados colírios especiais antes da cirurgia, depois da cirurgia para que esta taxa seja cada vez menor. Uma outra complicação que é interessante saber também é o edema macular cistoide, que é um inchaço que às vezes acontece na mácula, na retina do paciente após algum procedimento cirúrgico. Este tipo de complicação é em torno de 1%, pode deixar a visão um pouco embaçada, mas na grande maioria dos casos tem tratamento bem efetivo apenas com colírios. Então é claro que você deve saber em mais detalhes quais os riscos e os benefícios da cirurgia antes de ir para a operação. E para isto, converse direitinho com o seu médico, leia os termos da cirurgia e também capriche no pré e no pós-operatório usando os colírios corretamente, fazendo repouso conforme orientado. A quinta pergunta que eu quero responder aqui e que talvez a que cause mais dúvida é por que é implantada uma lente dentro do olho na cirurgia de catarata? Como eu acabei de explicar, catarata é quando o cristalino fica opaco e o cristalino tem uma função, ele não está para bonito lá dentro do olho, na realidade o cristalino é uma lente que tem em torno de 20, 24 dioptrias, ou seja, é uma lente bastante potente. E esta lente que é o cristalino ajuda a imagem a cair focada na retina. Se nós ficarmos sem o cristalino, nós vamos precisar usar um óculos ou uma lente de contato muito forte, mas com a lente intraocular nós conseguimos substituir de forma bastante efetiva a função do cristalino. Na realidade a cirurgia de catarata não passa da troca de uma lente que está estragada, que é o cristalino e estragado chama-se catarata, para uma lente intraocular nova de acrílico, ou seja, uma lente artificial que nós vamos implantar durante a cirurgia para substituir o cristalino que foi removido. E antigamente também não existiam muitos tipos de lente intraocular, na realidade as lentes eram bastante rudimentares, mas hoje em dia é impressionante a quantidade de lentes novas e lentes bastante sofisticadas que tem surgido, oferecendo conserto para problemas como por exemplo astigmatismo, hipermetropia, miopia, presbiopia, fazendo com que o resultado da cirurgia possa ser cada vez melhor. O assunto da catarata é extremamente interessante, importante e é um assunto bastante longo, então não tem como eu falar em um vídeo sobre todos os detalhes da cirurgia, nós temos vídeos muito bons no canal falando sobre pré-operatório, pós-operatório, sobre outros detalhes. E se você ainda tiver mais alguma dúvida, por favor escreva um comentário, nós vamos ter o maior prazer em responder e de repente até fazer um vídeo respondendo ao seu comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.